oito horas três minutos de volta com o Folha no Ar primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM noventa e oito vírgula três muito bom dia seja bem-vindo bem-vinda pra você que está chegando agora e pra quem está desde cedo muito obrigado também pela audiência hoje conversamos com a doutora Andréia Moreira ela que esteve à frente aí da vigilância em saúde no governo do Rafael Diniz né e é médica infectologista e conversa conosco hoje voltamos com você Aluísio Abreu Barbosa neste bloco Nogueira vou inverter e vou pedir licença Andréia vou fazer você entrevistado pelo menos por uma pergunta você esteve presente na Raniota no CDL eu queria que você desse seu relato como radialista profissional de comunicação que você viu olha Aluísio falando muito sinceramente eh eu fiz até uma pergunta já estava acabando a reunião e eu fiz uma pergunta eu vou usar essa resposta do do presidente da CDL e dos diretores que automaticamente reagiram a pergunta que eu fiz qual o nível de oxigênio qual o fôlego do mercado né hoje do do comércio hoje Dedé José Francisco já gritou de lá falou zero aí um falou é o mesmo nível do do de Manaus há um tempo atrás ou seja a impressão que se fica é de que se não reabrir o comércio dia quatro deve haver essa demissão que está hoje na capa da folha né do site portal folha um ponto com ponto br trinta por cento dos comerciários e o pior o o o Aluísio é que esse essa falta de oxigênio do 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 comerciante do empresário em geral é não tem como importar não tem como porque a grande verdade eu falava mais cedo até não tem uma receita de bolo José Francisco quer uma reunião a CDL quer uma reunião com a prefeitura mas é pra que pra reabrir só reabrir tem uma técnica tem uma tática que a gente pode usar pra reabrir de forma que não aglomere que o comércio o Aluísio se defende e aí eu aquilo que você falou a gente entende e também né compreende perfeitamente o comércio está cumprindo rigorosamente a as regras que doutor André citava aqui o que que é preciso fazer mais pras pessoas usarem máscara você já viu Aluísio as pessoas quando chegam na porta do supermercado não sei se teve oportunidade de reparar isso ou na porta de uma loja na porta de um comércio que esteja funcionando ele tira a máscara do bolso e coloca e entra então assim o o o o comércio se sente muito acuado e não tem mais oxigênio a o que se tem de impressão é de que internamente conversando ali com os comerciantes a coisa é desesperadora de desesperadora não tem situação fácil para ninguém né agora André é só para esclarecer melhor uma questão do bloco anterior a projeção é hoje é não dá não dá nem para fazer piada nem para contar mentira no primeiro de abril né não tem motivo nenhum para ninguém tá rindo muito pelo contrário às vezes a o quadro que o Vitor me narrou aqui o Vitor Carneiro tem esse visto no CCC que é é é é corresponde ao que é feito em todo o Brasil nos UTIs com a falta de medicamentos para para intubação né que você não entuba ninguém é por óbvio consciente tem que deixar inconsciente paralisar a pessoa paralisante do neuromuscular para daí você entubar eles têm os medicamentos o samba que o samba no bom sentido no improviso que eles fazem com outros medicamentos para poder intubar os pacientes né é um quadro aterrador a vontade que dá ouvindo o relato do Vitor que não deve ser diferente de um interesse visto do Brasil hoje é sentar no meio-fim e chorar mas é qual a sua projeção só para que não ficou para mim pelo menos muito claro é da gente agora entrando em abril a partir de amanhã que a gente alcança esse platô e e o consequente descenso após a Luiz é é o que eu comentei em relação à análise da Fiocruz semana passada né nós estávamos a semana passada com com essa com essa análise deles e eu concordo que as próximas três semanas seriam semanas muito dramáticas sendo que essa semana é a primeira delas então a gente imagina que nós estamos próximos ao pico e a inflexão da câncer isso a gente nós estamos próximos a ela e acredito a isso a a a a a desaceleração desse crescimento a gente vai ter o lockdown que né a expressividade do lockdown então vai se unir o pico com própria história natural da doença de deflex de inflexão mais os efeitos do lockdown a gente espera esses efeitos lockdown daqui a alguns dias né que já estamos há quantos dias nós estamos me perdi de lockdown já me recorda aí é só vindo aqui da decretação mas eu vejo aqui eu te falo até o final do bloco então a gente vai ter provavelmente né na semana que vem na próxima outra o pico acredito que seja assim então nós estamos num momento muito ruim e ele pode nós podemos até estar nele inclusive né do pico então acredito que entre essa semana e a próxima semana alcance o máximo e aí começa a inflexão da curva é deixa eu ver aqui o lockdown foi decretado no dia papapá luísio vinte e três nós também né primeiro nós vamos uma semana né é e é pouco ainda para uma resposta né mas já começa já temos que contabilizar isso na outra semana que vai dar tudo certo Deus quiser Araraquara foram foram 15 dias né que é o ideal né que é o mais correto então você acha que a gente vai continuando esse crescendo pelo menos por três semanas é isso até alcançar o pico não acredito que máximo dez dias a gente esteja nesse crescente ou menos um pouquinho mais dez dias já alcança o pico chegou o platô e quanto tempo do platô descenso geral não é demorado não a gente chega no pico e já começa a diminuir a infectividade e e o diminuição do número de casos e começa a cair só que a necessidade de alguns pacientes vão se manter é isso que ela tem que ter um entendimento não quer dizer que a curva vai fazer uma instrução e vai tudo ficar ótimo maravilhoso de novo né a gente vai manter internação vai manter casos graves e aí que né que tem que ter a percepção de evitar e manter melhor dizendo essas medidas para que não volte a subir novamente e ficam sob desce danado na sob desce sob desce o ideal é descer e ficar estamos falando aí na segunda quinzena de abril né a segunda quinzena para o final de abril a gente a gente chega a esta s descenso né se Deus quiser André vamos partir para o tema desse bloco que é todos os especialistas não só do Brasil como do mundo identificam o Brasil como o novo epicentro mundial da doença até 2020 era os Estados Unidos e só para lembrar a média móvel é média móvel é média da semana falando para você até piada né você tem que falar para mim mas a média móvel é é a ferida é pelo período de uma semana né e na hoje é quinta feira eu me lembro que na terça-feira a média móvel do Brasil era dois mil e seiscentos e a média móvel dos Estados Unidos era novecentos ou seja jamais que dobramos a média móvel do antigo principal por cento da doença nos transformando por conseguinte principal por cento da doença fato apontado de maneira em contexto por especialista do Brasil e do mundo o que que trouxe a gente essa condição na sua na sua opinião justamente a gente já discutiu a o não respeito às medidas restritivas e faz com que ocorra uma alta circulação do vírus né do do SARS-CoV-2 no Brasil isso isso apontado apontado pós carnaval principalmente desenhado pela Fiocruz e pelo Imperial College anteriormente já se sabia que isso estava previsto mas não acredito que imaginavam que fosse dessa monta então nós temos uma alta circulação do coronavírus SARS-CoV-2 atualmente e o país é um celeiro de mutações esse é um grande problema nós somos um cenário bem propício para para as mutações ocorrerem a gente tinha antes três cepas importantes de variar de variante em relação a variante no mundo que seria reunindo a África do Sul e a P1 de Manaus e agora a gente está vendo a entrada principalmente atualmente da P2 do Rio de Janeiro então as mutações gente elas ocorrem em qualquer vírus mas as mutações né que estão de grande importância e de relevância em relação a infectividade e aumento de letalidade elas estão pontuais geralmente na proteína spike né e aí sim vem o acometimento de pessoas mais jovens né por e por maior gravidade deles e sabe-se lá se não vão existir novas cepas né em um período curto de tempo que o Cláudio estava falando que ontem foi noticiado uma nova cepa em trocada e isso nós vamos continuar vendo notícias sobre isso e uma das piores coisas Aluísio nós precisamos sequenciar o maior número né de variações do que estamos fazendo atualmente lá na Europa chega-se a 5% de busca desse sequenciamento aqui no Brasil se eu não me engano é 0,033 não é é um é um não há quase um sequenciamento a gente foi descobrir a P1 de um de um de um um morador de um de um uma pessoa que foi para o Japão nós descobrimos a partir daí que existia uma nova variante no Brasil e foi uma variante de um estragamento que a gente viu em Manaus o caos que aconteceu e aí eu passei para você existe um site de variação genômica da Fiocruz que é full time ali eles colocam o dia a dia hora em hora do que está sendo descoberto sequenciamento nacional e ali atualmente a gente vê a P1 que é o de Manaus entrando com muita força e agora a P2 uma variante do Rio de Janeiro é só você me mandou aqui o link do da Fiocruz vamos lá região por região a P2 que até até anteontem a P2 o centro-oeste estava zerado de P2 já começou a entrar a P2 e a P1 já já estava já estava já está bastante relevante no Nordeste a P2 já é o principal vírus detectado e a P1 também está presente é bem presente no Norte a P1 é de longe a que mais infecta e a P2 também é bem presente no Sudeste onde nasceu a P2 no Norte nasceu a P1 a P2 já é o principal né em relação a P1 não é principal em relação aos vírus a a cepas antigas mas já e no Sul a P2 de um salto impressionante é que mais é que mais infecta ou seja é é muito rápido transmissão dessas novas variantes né bastante é eu a gente ontem aqui que além de médicos tem que ouvir também cientista né biólogo a gente ontem aqui eu vi o Renato da Mata biólogo cientista professor da ONF é e ele disse que explicou como é que se dá como é que se dá essa essa variação né o vírus depende da célula ele infecta a célula ele se replica na célula e a carga genética dele nessa replicação os novos vírus nascidos a partir dessa dessa replicação não são exatamente idênticos ao que infectou a célula e assim vai se dando a variação ele muda a carga a carga gênica dele onde a gente tinha o que ele usou é e aí se dá uma que para chegar uma nova cepa nenhuma variação são algumas variações né algumas mutações perdão algumas mutações é e ele alertou o seguinte que por enquanto tanto a P1 outra P2 elas são cobertas pelos imunizantes disponíveis né mas que isso vai chegar um ponto se continuar a vacinação lenta e a circulação grande de pessoas por conseguinte dos vírus a gente vai chegar uma cepa que não seja coberta por nenhuma dessas vacinas gerando a demanda de uma outra vacina você concorda com esse raciocínio plenamente isso aí mesmo e o que e a uma é uma característica desse da P1 por exemplo ela é tem uma vantagem que a gente fala replicativa isso é muito ruim para o paciente porque ela se liga mais facilmente aos receptores das células então é uma característica diferente das outras não a cada a cada variante que venha a aparecer ela pode se tornar mais mais desenvolver uma doença mais grave do que a anterior e vai chegar num ponto que a vacina não vai fazer essa cobertura por isso Aluísio da gente ter que é um correr literalmente em relação à vacinação do maior número de pessoas possível isso se não acontecer no Brasil nós vamos novamente criar um outro monstro entre aspas né uma nova cepa que vai ocasionar nova nova onda e um caos novamente no sistema de saúde então com certeza o que o Renato falou é o professor falou é realmente importante acho que a maneira que ele explicou foi uma maneira fácil de entendimento e que a gente precisa sim acelerar a vacinação e uma coisa importante as pessoas foram deram o seu sim para a vacina era uma coisa que a gente estava muito preocupada porque existe né o movimento antivacina mas não ao contrário o mundo deu o seu sim nós além apesar disso existe algumas pessoas que ainda estão duvidando dela e eu falo assim muito abertamente não duvidem da vacina nós temos milhões de doses já aplicadas pouquíssimos eventos adversos os que tiveram aqui em campos principalmente foi muito pontua foram pontuais nada nada grave já fazendo parte né dos acontecimentos normais de vacinação mas nós precisamos acelerar esse processo de vacinação no Brasil Brasil não digo um campo não é Brasil para a gente não criar monstro só fazer umas observações aqui se vocês me permitem a Daiane Sepúlveda coloca aqui mas começa a estar fechada quase 15 dias Daiane é é não corresponde ao fato o último decreto passou a vigorar a partir do dia 23 estamos hoje no dia 31 perdão eu perdão dia primeiro são exatamente oito dias hoje tivemos um decreto um um lockdown de uma semana anterior em janeiro na segunda quinzena de janeiro do governo Vladimir e tivemos um lockdown foi uma ou duas semanas Andréia entre entre maio e junho de dois mil e vinte duas semanas duas semanas então fomos três lockdowns duas semanas no governo Rafael de maio a julho de dois mil e vinte um de uma semana na segunda quinzena de 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 janeiro e o atual lockdown que vigor desde o dia 23 contando com hoje estamos no começo do dia ao final do dia vai completar oito dias né e gente olha só e a a rádio é uma empresa Cláudio Nogueira é gerente da rádio Cláudio Nogueira também é publicitário da rádio ninguém mais que o Cláudio Nogueira quer o comércio aberto porque são os clientes dele se faltar oxigênio, como ele disse para o comércio, vai faltar cliente na comissão dele no final do mês além do salário fixo que ele recebe com o comércio da rádio como está faltando para todo mundo eu duvido que a Andréia que o Chargel que o Rodrigo Carneiro que Rafael, que Vladimir ou que qualquer gestor público tenha decretado a lockdown feliz ninguém o faz é por necessidade que a outra opção é gente morrendo de gente vai morrer um fato a pandemia ela é o nome é pandemia se é pan é mundial o prefixo está dizendo pan é uma endemia mundial agora no Brasil segundo segundo cálculos de epidemiologistas se o Brasil seguisse a taxa de mortalidade dos demais países que está em 2.7% o Brasil teria chegando agora 80 mil 80 mil mortos o Brasil está mais de 315 mil né e aí eu faço a pergunta a você Andréia o Roberto ontem não teve dúvida afirmar que o governo federal apostou inicialmente na tal imunidade de rebanho ainda sem vacina e que isso foi o principal causador desse aumento percentual enorme de mortes no Brasil em relação a média do resto do mundo e também o aparecimento dessas novas variantes você concorda com essa análise do Roberto do Renato da Mata eu acho Luiz que o governo errou muito em relação ao programa de vacinação nós já éramos para estar vacinando vamos dizer assim a gente já deveria estar há mais de 3 meses a lá a gente já deveria estar desde o início do ano vacinando isso foi um erro um erro grave e por conta disso nós estamos pagando essa consequência houve esse erro importante do governo em relação ao Ministério da Saúde sempre foi uma bagunça em relação a estratégia de vacinação e a gente sempre teve um programa nacional de imunização um dos melhores do mundo e isso ocasionou um conflito muito grande de interesse político vocês sabem disso e isso com certeza atrapalhou atrapalhou muito porque as vacinas não chegavam não chegam ainda então a cada a cada momento há uma aflição entre aspas da Anvisa para poder liberar imunizante mas existia imunizante já liberado já se sabia disso nos Estados Unidos e na Europa anteriormente então houve esse erro e agravou sim por conta da falta de vacina isso eu não tenho dúvida a mesma coisa em relação a os adolescentes vão ser vacinados a Pfizer já saiu um trabalho essa semana dizendo que é uma eficácia de 100% nos adolescentes entre 12 e 15 anos então existe a necessidade também da compra desse imunizante mas existe uma morosidade grande em relação a isso 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 pra mim foi crucial e aí como que você tem uma imunidade de rebanho se você tem sempre circulantes de variação importante você precisa ter você precisa ter uma estratégia aí que foi totalmente não ocorreu vamos dizer assim né isso não ocorreu eu preciso lembrar também se citou a Pfizer a Pfizer em fevereiro ofereceu alguns milhões de doses de vacina no Brasil e a declaração do presidente Jair Bolsonaro foi de ele não gostou de alguns termos propostos mas é da Pfizer e falou que os laboratórios que tinham para o Brasil tô rindo para não chorar o Brasil era um grande mercado consumidor de vacina o que a Pfizer fez vendeu para o Chile e agora essa coisa da Pfizer vamos comprar só que vamos estar no final da fila vamos ter alguns meses de atraso né aí eu venho se cortando que aí ontem eu fui fechar isso daí a porcentagem de pessoas por país totalmente imunizadas com duas doses o Chile é o segundo lugar o Chile é o segundo lugar então o primeiro lugar é Israel 55% até ontem segundo lugar Chile terceiro lugar Estados Unidos o Brasil está no décimo sexto lugar apenas dois por cento da população imunizada com duas doses não existe gente a gente está num país que não deu bola entre aspas com uma vacina nós só estamos um pouquinho melhor em relação a Indonésia e Índia então isso me deixou preocupar são países extremamente populosos né pois é mais que o Brasil e aí a gente está dois por cento de pessoas totalmente vacinadas com as duas doses vocês viram ontem só só não perder o claro claro não para não perder o gancho com a Indonésia e a Índia é como diria Nietzsche coincidência não há né todos os dois países são governados por lideranças populistas de direito assim como o tal de Brasil só para lembrar isso não eu não sei se vocês viram ontem e a carga de informação se vocês perceberem aqui o nosso portal folha1.com.br tem dia que eu tento acelerar aqui o máximo possível para não enrolar a abertura do programa consequentemente a entrevista que dizia né sempre você Luiz o Arnaldo também que são jornalistas é diferente de mix ou de alista é que todo dia que tem muita notícia dia de muito véspera de pouco só que isso não está acontecendo então a carga de informação muito grande não sei se vocês acompanharam o presidente da câmara dos deputados ontem levantou um questionamento e aí eu gostaria de é do próximo bloco essa questão né mas só para a gente entender sobre já que ela falava da segunda dose a doutora Andréa ele levantou um questionamento até com dados aí diferentes mas de que estaria faltando pelo menos estaria faltando aplicar 11 milhões de doses que o governo já distribuiu a senhora chegou a ver essa informação de que foram distribuídas 33 milhões de doses e só foram aplicadas 22 milhões de doses é porque tem a segunda guardada eu fiquei com essa é ontem teve uma reportagem sobre isso e eles colocaram justamente isso tem o acompanhamento das segundas doses né e o governador se eu não me engano foi de do Amazonas falou da logística dele a logística dele realmente tem que ser primorosa porque os locais de chegada são muito difíceis né mas isso não é o total ali você vê que há uma necessidade de empenho eu acredito muito nisso para essa segunda o tempo ainda para ela se concretizar que por exemplo a Coronavac são 21 dias preconizados até 4 semanas mas com 21 dias precisa-se de equipe para isso uma grande equipe a logística da segunda dose associado à entrada delas em alguns locais então isso tudo entra no mesmo pacote André a gente está aí você falou as perspectivas de abril ainda muito complicada se Deus quiser vamos caminhar para o descenso da segunda quinzena para o final desse mês o que o cidadão campista pode fazer para tentar abreviar isso o máximo possível além de usar máscara fazer gestão social lavar as mãos e rezar a Deus tem uma quinta alternativa ele precisa entender que isso é necessário porque a gente está tendo muita recusa em relação a alguns setores e como você falou realmente neste momento é importante esse entendimento porque ninguém aqui está feliz com isso com certeza o prefeito não gostaria de decretar esse lockdown porque ele sabe que afeta a parte econômica da cidade mas vidas precisam ser salvas e a gente precisa conter circulação viral não tem outro modo de conter circulação viral então é necessário esse entendimento e lógico para todas as medidas que você acabou de falar mas se não ocorrer o entendimento acho que vai ficar bastante difícil já que a população é a primeira causadora do caos que está acontecendo atualmente você falou aí em relação a comentando ao que disse o Renato da Mata ontem do atraso das vacinas mas você no primeiro bloco falou e acabou de afirmar agora que a conscientização da população contra medidas de restrição social e de uso correto da máscara são fundamentais você não acha também que o exemplo porque não tem jeito o exemplo da liderança maior do país se reflete não só entre aqueles que votaram e o apoiam de maneira geral se o rei faz porque eu não posso fazer isso é assim desde antes da república se o líder do clã faz porque eu não posso fazer você não acha que as constantes aparições deles sem máscara inclusive em contato pessoal com simpatizantes provocando aglomerações saindo para comer misto quente em padaria assim que saiu o decreto do Distrito Federal isso tudo também não contribuiu para que as pessoas achassem que pudessem fazer o mesmo Luiz eu acho que sim porque o mundo da república é dele mas não só mas as pessoas que o segue vamos dizer assim muitas delas aglomeram não usam máscara acham que é uma gripezinha uma gripezinha e a gente está vendo que a gripezinha está bastante forte agora principalmente e que ele é formador de opinião ele é uma formador de opinião e isso com certeza ocasionou muitas infecções e muita circulação desse vírus fez aniversário há pouco tempo até no dia do meu infelizmente mas você vê que realmente teve aglomeração ele antes não se preocupava nem aparecer de máscara na frente das pessoas e a gente precisa seguir exemplos importantes imagina agora o prefeito Vladimir dando uma entrevista totalmente sem máscara ele está cobrando uma coisa e fazendo outra de imposto nenhuma ele precisa ser exemplo o Charbel precisa ser exemplo então a gente precisa ter consciência disso eu acho que falta muito isso nele com certeza eu tive um exemplo prático ontem o comitê nacional criado para tentar dar uma coordenação nacional que não existe a Ludmila Rajar falou que uma das primeiras propostas dela era criar um protocolo nacional para tratar a Covid que você como infectologista André sabe que isso varia de profissional a profissional de hospital a hospital de cidade a cidade cada um tem o seu protocolo e é feito empiricamente por tentativa e erro foi um motivo para ele não aceitar a Ludmila Rajar e ontem quando esse comitê que está sendo coordenado pelo presidente do congresso presidente do senado o Rodrigo me ajuda aí Cláudio o sobrenome dele Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco lembrei Rodrigo Pacheco ontem ao lado do Arthur Lira ao lado do Marcelo Queiroga que é o novo ministro da saúde o quarto ministro na pandemia falaram da necessidade de de se cumprir as restrições determinadas por estados e municípios alto contínuo Bolsonaro faz uma reunião dizendo que o povo tem que voltar a trabalhar e o Rodrigo cobra uma unicidade de discurso e Bolsonaro na sequência quebra a unicidade ele fala o contrário não é complicado tentar gerir uma crise dessas dimensões com essa contradição gritante no espaço de minutos das lideranças principais do país? Não com certeza é para você fazer uma gestão pública a gente precisa ter afinar afinar a orquestra vamos dizer assim a orquestra tem que estar afinada e você vê que cada um fala uma coisa cada um segue uma coisa não tem essa sintonia entre eles isso é ruim para a população a quem seguir o que fazer o que está certo um fala fazer uma coisa o que fala fazer outra e muita gente fica perdida realmente fica perdida fica perdida e deixa muito e causa muita decepção né Luiz porque está vendo que a média móvel só sobe a CTI está colapsada não é como você falou não é em um local só é no país inteiro o que a mais precisa para cair a ficha principalmente da da esfera do governamental máxima e é necessário todas as medidas de contenção é uma pergunta eu 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 tenho uma uma sugestão de resposta posso dar manda fala é esse pessoal negacionista eu sempre fico eu já propus isso inclusive a ao Geraldo quando ele foi indicado para assumir acabando assumindo já indiquei isso para o Charbel já indiquei isso para o secretário de cultura o Almir o Almir Júnior ele entrou da One é quando você for vacinar negacionista que bota vacina eu fico me coçando para dar nome inclusive colega seus médicos eu não vou dar não me coça lindo para dar o nome que é uma lista grande tá você sabe disso melhor que eu mas você sabe você imagina não você sabe mas vamos ficar quietos vamos fingir que a gente não sabe mas sabe são os mais cagões, são os primeiros a ir lá a tomar, chamo de vacina mas são os primeiros a ir lá a tomar porque no dos outros é refresco mas eu tenho uma dessas sugestões pegar as negacionistas e na hora que der a Sinovac a AstraZeneca, a Pfizer a Sputnik V a Moderna a Janssen, qualquer que seja acabamos o mês de março agora campanha contra a fitosa, dar junto a vacina contra a fitosa talvez tenha feito ai meu Deus é difícil é complicado né bom, são 8h39 é porque a gente está comentando aqui não dá muita graça brincar hoje, mas eu tive um cachorro que o nome dele era não, sério o nome dele era é o nome dele era pra fora e o dia que o cachorro fugia estou até lembrando que fugiu ontem a cachorrinha da esposa era um desespero pra botar pra fora pra dentro eu gritava com ele pra fora, pra dentro ele não sabia se ia pra fora ou pra dentro tá tipo essa história do cachorro gente, são 8h40min hoje é o primeiro de abril mas sem graça até porque mentira nunca foi engraçado mas sempre teve piadas e tal mas hoje é muito sem graça até porque a gente vive aí essa pandemia as pessoas estão na fila aguardando e a gente vai falar sobre essa questão a necessidade da restrição que a gente já vem falando e é comum a gente retornar ao assunto e também a vacinação que a gente volta a falar agora tem uma série de estratégias porque nesse período foi o que a Luísa falou a gente acaba convivendo tanto com vocês André, especialista que a gente não só toma o conhecimento um pouco da parte do conhecimento como também começa a querer se intrometer talvez indevidamente tem gente que fala que se vacinassem os jovens primeiro seria melhor eu queria de repente se possível ouvir isso porque aí os jovens estariam todos a jovem que eu digo é a massa trabalhadora isso é o que se comenta vamos ouvir a opinião da senhora depois eu já ouvi aqui nesse programa hoje a senhora falando sobre isso indiretamente a preocupação com os idosos mas é bom e é legal a gente poder penso ser assim debater isso também então vamos a um rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e Dedumas Baterias Clínica 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 Obrigado.